Capítulo 13 Na proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Delporto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e três outros italianos estiveram em risco de vida. O número de hóspedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. Uma família composta de mãe viúva e cinco filhas solteiras, das quais destas, a mais velha, tinha 30 anos e a mais moça, 15, veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava outro cortiço, ali perto, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando fiscais e guardas municipais para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias. Enquanto pela Sorrelfa, plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido que os incompatibilizava com o agente do Cabeça de Gato. Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que ali se não admitiam meias medidas a tal respeito. Ah, ou bem peixe ou bem carne. Nada de embrulho. É inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo, não tardando que, entre os moradores das duas estalagens, rebentasse uma tremenda rivalidade dia a dia, agravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo, os dois partidos estavam já perfeitamente determinados. Os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título do seu cortiço. E os de São Romão, tirando o nome do peixe que a Bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por Carapicús. Quem se desse com um Carapicús não podia entreter a mais ligeira amizade com um Cabeça de Gato. Mudar-se alguém de uma estalagem para outra era renegar ideias e princípios e ficava apontado a dedo. Denunciar a um contrário o que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição tamanha que os companheiros a puniam a pau. Um vendedor de peixe que caiu na asneira de falar a um Cabeça de Gato a respeito de uma briga entre a machona e a sua filha das dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre, esse então não cochilava com os adversários. Nas suas partes policiais, figurava sempre o nome de um deles, pelo menos. Mas, entre os próprios polícias, havia adeptos de um e de outro partido. O urbano que entrava na venda de João Romão tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão da outra venda. Em meio do pátio do Cabeça de Gato, arvorava-se uma bandeira amarela. Os carapicus responderam logo, levantando um pavilhão vermelho, e as duas cores olhavam-se no ar como um desafio de guerra. A batalha era inevitável, questão de tempo. Firmo, assim que se instaurara a nova estalagem, abandonou o quarto da oficina e meteu-se lá de súcia com o Porfiro, apesar da oposição de Rita, que, mais depressa, o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí, nasceu certa ponta de discórdia entre os dois amantes. As suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. A baiana, por coisa alguma desta vida, poria os pés no Cabeça de Gato, e o firmo achava-se, como nunca, incompatibilizado com os carapicus. Para estarem juntos, tinham encontros misteriosos num calogio de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia a casa mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar no Cabeça de Gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto, Jerônimo não estava morto, e, uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No Cabeça de Gato, o firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de malta. Era querido e venerado. Os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem. Sabiam-lhe decor a legenda rica de façanhas e vitórias. O porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia, e estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicus, entre os quais, não obstante, havia muito boa gente para o que desse e viesse.